Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar nossos estudos específicos de legislação de trânsito, em especial as resoluções do CONTRAN, e agora chegou a hora da resolução 258. Então, essa resolução 258, só fazendo uma ajuda-memória para vocês, ela faz parte de uma sequência. Então, primeiro, preste atenção, você deve estudar a aula da resolução 210, depois a resolução 211, terceira aula 520, e agora, para fechar com chave de ouro, a resolução 258. Por quê? Todos os assuntos vão se integrar, e pode ter certeza, se você assistir essas quatro videoaulas, você vai ter condições de acertar toda e qualquer questão de concurso sobre esse assunto, cara. Por quê? Porque aqui foi artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, aulas magníficas para vocês aí. Bacana? Professor, qual que é o trabalho aqui da resolução 258? A resolução 258 vai definir o quê? Parâmetros, vai definir o quê? Metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecer percentual de tolerância, ou seja, vai dar condições para o agente de fiscalização para aplicar. Quando a gente fala 231, na verdade, 10, 231, 10, inciso 5 também, do 231, nós estamos falando das infrações de trânsito, aqui vai dar essas condições. Quando a gente fala peso, você tem que ter uma tolerância, principalmente, em especial, o quê? O peso na balança. Então, vamos lá, artigo 1º, vem comigo aqui. Para efeito dessa resolução, classificação do veículo e classificação do veículo. Nós sabemos lá no artigo 95 do CTB, nós temos todas as classificações do veículo. O comprimento total é aquele medido do ponto mais avançado da sua extremidade dianteira, ou seja, da frente, ao ponto mais avançado de sua extremidade traseira. Incluso todos os acessórios para os quais não esteja previsto uma exceção. Ou seja, vamos lá primeiro, a primeira parte aqui do artigo. Então, a metodologia para você calcular o comprimento. Por quê, professor? Porque na resolução 210, por exemplo, nós temos aí os limites permitidos do comprimento. Por exemplo, aqui, um caminhão trator, mais um semireboque, mais um semireboque aqui. Na resolução 210, ele diz que tem que ter 18,60. Então, nós temos aqui, da extremidade dianteira à extremidade traseira. Então, assim é a metodologia de cálculo para saber o comprimento do veículo. Parte final. Professor, acessório está incluso ou não está incluso? Regra geral. Incluso todos os acessórios. Então, ele colocou um vocabulário um pouco estranho. Incluso todos os acessórios. Aí, ele veio confundir o aluno. Os quais não esteja previsto uma exceção. Ressalvadas as exceções. Só que ele deveria o quê? Trazer todas as exceções. Mas ele não trouxe todas as exceções. Bacana? Então, isso aqui é o artigo primeiro, o capto. Nós temos o inciso. Como a gente sabe, o inciso faz parte também do capto, da cabeça do artigo. E aqui, ele traz algumas considerações na medição do comprimento que não... Os dois veículos não serão tomados em consideração no seguinte dispositivo. Ou seja, alguns dispositivos que o veículo tem, que não será considerado o tamanho do veículo, no comprimento do veículo. Vem comigo. Na medição do veículo... Desculpa. Na medição do comprimento dos veículos, perdão. Não serão tomados... Não serão tomados em consideração os seguintes dispositivos. Primeiro dispositivo. Limpador de parabrisas e dispositivos de lavagem do parabrisa. Não conta no comprimento. Placas dianteiras e traseiras. Bacana. Dispositivos de olhares de fixação e amarração para carga, lonas e encerados. Então, tem lá um dispositivo para olhar a carga. Luzes, claro. Espelhos retrovisores e outros dispositivos similares. Tubos de admissão de ar. Batentes. Degraus e estribos para o acesso. Às vezes tem um estribozinho para o acesso da carga. Borrachas. Plataformas elevatórias e rampas de acesso e outros equipamentos semelhantes em ordem de marcha, desde que não constituam saliência superior a 200 milímetros. Então, está aí para a galera. Dispositivo de engate do veículo automotor. De engate automotor. Parágrafo. Na medição do comprimento dos veículos, o tipo de guindaste, o tipo de guindaste, o tipo de veículo, deverá tomar como base a ponta da lança e o suporte de contrapeso. Como assim a ponta da lança? Porque ele fica sempre, ele passa a dianteira do veículo. Então, é a ponta da balança até o contrapeso que fica atrás. Ele faz esse movimento. Então, bacana. Está aí para vocês o artigo primeiro pago para a galera. Então, qual que foi o trabalho do artigo primeiro? Colocar parâmetros de medição do comprimento do veículo. Vocês já sabem tudo de comprimento. Na resolução 210, o comprimento máximo é 19,80. Na 211, comprimento máximo 30 metros. Vem comigo. Parágrafo segundo. Desculpa, artigo segundo. Os instrumentos ou equipamentos utilizados para a medição do comprimento de veículos devem ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial e Metro, de acordo com a legislação meteorológica em vigor. Claro, ou seja, está pedindo aqui uma certificação, sem problema nenhum. Agora, vem comigo aqui. Olha só, artigo terceiro. Então, qual que é o trabalho do artigo segundo? Olha, para a medição do comprimento, equipamentos utilizados para o comprimento, comprimento, deverá ser aprovado pelo Inmetro. Bacana, não é? E claro que ele já podia ter colocado aqui comprimento e peso também, não é? Balança, peso. Ele vai falar isso lá na frente que vai repetir. Então, é o Inmetro aí que é o nosso órgão oficial. Artigo terceiro. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com peso bruto total ou peso bruto total combinado com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante. Opa! Então, o que ele está falando aqui? Olha só. Então, ele tem o seguinte. Peso bruto total. Ou, isso aqui é para veículos não articulados. Ah, professor, estou sabendo, não é? Ok, não é? Com peso, com peso por eixo. Peso por eixo, aqui, não é? Um exemplo, está aí, não é? Por eixo, está aí para vocês, não é? Ó, superior ao fixado pelo fabricante. Então, ou seja, ó, a primeira nota de corte é o quê? É o fabricante. Porque o fabricante, ele fez um estudo para disponibilizar a viatura, diz que é a viatura, o veículo. Então, você tem que respeitar. E, além disso, muito importante, você tem que estabelecer lá a capacidade de peso que o fabricante está mencionando no manual do veículo e também a CMT. Nem ultrapassar a capacidade máxima de tração CMT da unidade tratora. Esse, claro, que esse assunto aqui, nós já falamos em assuntos anteriores, não é? Mas aqui o legislador está fazendo questão de repetir, não é? Bacana. Agora, agora, vem os artigos importantíssimos. Importantíssimos, não é? Para vocês aqui. Vamos lá. Artigo 4º. A fiscalização de pesos dos veículos devem ser feitas por equipamento de pesagem, ou seja, balança rodoviária, ou impossibilidade pela verificação de documento fiscal. Professor, então, o que eu tenho que saber? Fiscalização. De quê, professor? Comprimento? Não. Fiscalização de pesos. Fiscalização de peso. Atenção. Somente dois tipos, não é? Somente dois tipos. Primeiro, balança rodoviária. Balança rodoviária. Ou, na impossibilidade. Esse ou, na impossibilidade, ele comunica várias coisas para nós. Primeiro, que prioritariamente tem que ser feito por balança rodoviária. Tão somente na sua ausência que você vai verificar o documento fiscal. O documento fiscal. E agora, professor, agora, o legislador, ele vai detalhar isso. Por exemplo, na balança rodoviária, ele vai instituir um mecanismo chamado de tolerância. Um mecanismo chamado de tolerância. Esse mecanismo chamado de tolerância, inclusive, é o próximo artigo. Ele vai atribuir uma tolerância para o peso bruto total, e também, ou o peso bruto total combinado, ou o peso por eixo. Ou o peso por eixo. Esse aqui vai ser o próximo artigo. Vai ser o artigo quinto. E o documento fiscal. Não se admite tolerância. É claro que a gente tem os artigos finais dessa resolução, que a gente vai falar de algumas exceções aí para vocês. Bacana? Então, muito importante esse artigo quarto. Muito, muito importante. Mais importante que o artigo quarto, que o artigo quarto, ele definiu para a gente os mecanismos de fiscalização que você tem, que é apenas a balança, ou a verificação do documento fiscal. Ele traz o quê? Porque, na balança, ele fala, opa, é uma balança, isso é uma medida. Então, se é uma medida, pode ter algumas situações que podem o quê? Interferir na onde? Interferir na pesagem, ou para mais ou para menos. Então, nesse sentido, o legislador, sabiamente, seguindo também orientações do próprio metro, o que ele fez? Ele definiu o seguinte, uma margem de tolerância. Na fiscalização de peso. Ah, professor, existe tolerância no comprimento? Não. Pegou, passou, a régua, acabou, cara. É aquele tempo lá, não tem aquela distância e ponto. Dois veículos por balança rodoviária. Balança rodoviária. Serão admitidas as seguintes tolerâncias. Tolerância, vamos lá. Dois tipos. Se nós temos dois tipos de peso, peso bruto total ou peso bruto combinado, então, nós vamos ter dois tipos de tolerância. Para o peso bruto total, PBT, 5%, da regra geral. E 10% vai ser para o peso por eixo de veículo. Peso, regularmente, por eixo de veículos transmitidos na superfície das vias. Então, você tem 5% para o peso bruto total e 10% para o eixo de veículos. O peso aí, bacana. Então, essas são as duas regras gerais. Ah, professor, tem a regrinha de 12,5? Professor, tem a regrinha de 7,5? Tem. A gente vai ver mais para frente. Mas você tem que saber agora a regra geral. Então, a regra geral é 5% para o peso bruto total e 10% para o peso por eixo. Parágrafo único. No carregamento dos veículos, a tolerância máxima prevista nesse artigo não pode ser incorporada aos limites de peso previstos na regulamentação fixada pelo CONTRAN. Professor, o que significa isso, professor? O que ele quer evitar? Vem cá, meu papelinho. Está aqui. Vamos pegar aqui uma combinação. Peso bruto total combinado. Você coloca aqui 57 toneladas. Esse peso aqui está devidamente regulamentado pela resolução 210. Inclusive, o peso máximo. O que acontece aqui? É o quê? É 5% mais 5%. Mais 5% desse cara aqui equivale a um peso de 2,85. 2,85 toneladas. Olha aí. O que equivale? Então, aqui. O que ele quer evitar? Exatamente isso. Ele quer evitar o 59,85. Então, o cara vai lá carregar o veículo, o caminhão. Não. Qual é o peso? 57. O cara, não. Pode colocar aí. 59,87. Então, ele não quer o quê? Que gere um direito adquirido desse 5%. Então, para não gerar um direito adquirido desse 5%, ele fez o parágrafo único do artigo 5º. Então, isso aqui que ele quer evitar. Vamos lá. Parágrafo único. Vamos fazer a leitura de novo. No carregamento dos veículos, a tolerância máxima prevista nesse artigo, tanto de 5 quanto de 10, não pode ser incorporada aos limites de peso previsto na regulamentação fixada pelo CONTRAN. É isso aí. Artigo 6º. Cara, esse assunto aqui é muito legal. Esse assunto aqui é muito, muito legal. Cara, é muito legal. É das resoluções que o professor teve a oportunidade de ministrar aqui. Eu acho que esse aqui é o assunto mais interessante. Né, Nala? Todos são interessantes, mas, assim, até para explicação é melhor. Tem mais tempo como fazer exercício, a gente estudar mais. Quando o peso verificado for igual ou superior ao PBT ou PBTC estabelecido para o veículo, acrescido a tolerância de 5%, mas ocorrer excesso de peso em algum dos eixos ou um conjunto de eixos, aplicar-se-á, a multa, a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância. E aí, professor, nosso exemplozinho, PBTC, 57 toneladas, mais 5%, que é a tolerância, ou seja, 2,85 toneladas. Equivale o quê? A 59,85 toneladas. O que ele fez aqui? Vamos supor que foi na balança, né? Lá na balança, ó. Lá na balança, tá? Mensurou um peso de 60, 62 toneladas. E aí, professor? 62 toneladas é 5 toneladas a mais. Então, eu vou aplicar a multa, professor. Sobre o quê, professor? Aí ele está dizendo a regra. Vai ser aplicada a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância. Menos 59,85 toneladas. Vai ser aplicada a multa sobre 2,15 toneladas. Então, sobre essa parcela que será aplicada a famosa multa, né? Professor, e o valor da multa? Calma, cena para os próximos capítulos, né? Então, isso aqui que quer dizer este parágrafo, artigo 6º, né? Esse artigo 6º quer dizer exatamente isso, né? Então, a gente vai construir esse exercício até o final, até chegar no valor que esse cara aqui vai ter que pagar. Vamos fazer ele várias vezes. E aí, professor? Bacana, bacana. Vem comigo, tá? A carga deverá ser remanejada ou ser efetuado o transbordo de um veículo para o outro, de modo que os excessos por eixo sejam eliminados, claro. Então, o legislador, ele quer o quê? Ele quer que os veículos, né? Ele deseja o quê? Que os veículos cumpram a legislação. Se aquele peso máximo permitido, ele não é à toa. Houve todo um estudo, toda uma metodologia. A via foi construída visando aí recepcionar esse tipo de carga. Então, ele quer o quê? O desejo dele é que cumpra as regras, né? Então, por isso que ele fala, tem que ser remanejada, não será confiscada. Já vi concurso que colocou confiscada, né? Parágrafo 2º, vem comigo. O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de sanar a irregularidade, respeitado o dispositivo no artigo 9º desta resolução, sem prejuízo da multa aplicada. Professor, artigo 9º, anota aí, primeira menção, o artigo 9º. O que diz aqui o artigo 9º? O artigo 9º vai dar um zap lá para a gente, vou dar um zap lá para a gente, de fiscalização de trânsito, que vai permitir ele seguir viagem sem o tal do remanejamento ou transbordo, né? Calma, cena para daqui uns minutos, a gente vai estudar o artigo 9º, né? Então, professor, então essa obrigatoriedade do parágrafo 1º, que é a carga deverá ser remanejada ou ser efetuado o seu transbordo, de modo a que os excessos por esso sejam eliminados. Ela é rígida? Não, ela tem mitigação, ela vai ser amenizada pelo artigo 9º. Então, o artigo 9º vai ser uma exceção a essa regra aí, e a gente vai falar nisso mais para frente. Bacana? Então, o artigo 6º pago, né? Muito importante esse artigo 6º. Agora vamos para o artigo 7º, né? Ok, vem comigo aqui. Quando o peso verificado estiver acima do PBT ou PBTC, estabelecido para o veículo, acrescido da tolerância de 5%, aplicar-se-á a multa somente sobre a parcela que exceder essa tolerância, né? E aí, professor, lá no exemplinho, cadê seu caderninho, caderninho, cadê o papelinho seu? Anotou aí? Então, nós vimos lá no exemplo superior que ele tinha o quê? 62 toneladas, né? Qual que é a parte excedente? É 2,15. Então, somente sobre o 2,15 que ele vai estar aplicando a multa. A gente já falou isso no artigo 6º, né? O veículo somente poderá prosseguir viagem depois de efetuar o transbordo respeitado ao dispositivo do artigo 9º desta resolução. Qual que é o trabalho do artigo 9º? ele vai dizer algumas situações na qual ele vai dispensar o tal do transbordo, né? Aí você vai tirar aí essa obrigatoriedade do transbordo. Bacana? Então, tá pago aí esse artigo aí. Vamos lá. Artigo 8, vem comigo. Os veículos só poderá prosseguir viagem após sanadas as irregularidades observadas as condições de segurança, né? Então, olha aí, tá dizendo o seguinte, né? Opa, se você tá com excesso de peso, você não pode continuar. Por quê? O excesso de peso, ele vai comprometer todo o sistema do veículo. Em especial, os freios, a frenagem, o tempo de frenagem, o tempo de aceleração. E isso vai colocar em risco o nosso fio condutor, que é a vida. Então, ele falou, sabiamente, só vai seguir em frente depois de sanadas, né? E observadas as condições de segurança, né? Essas observadas as condições de segurança, ele deixou bastante aberto. Ele vai explicar por que ele fez isso, né? Parágrafo primeiro. Nos casos em que não for dispensado remanejamento ou transbordo da carga, o veículo deverá ser recolhido ao depósito, sendo liberado somente após sanada a irregularidade e pagas todas as despesas de remoção estada, né? Opa, parou. Então, é o seguinte, cara, ele tá descumprindo essa legislação. Tá com excesso de peso. Então, é o seguinte, ele não vai poder seguir viagem, porque ele não sanou a irregularidade. E aí, professor? Esse veículo será recolhido ao depósito, aí ele vai ser recolhido ao depósito, sendo liberado somente após sanada a irregularidade e paga todas as despesas de remoção estada. Tá aí. Até aqui, tranquilo, né? E agora, professor, agora, você lembra que eu falei, professor, do artigo nono? Então, o artigo nono é aquele artigo que vai o quê? Ele vai amenizar essa obrigatoriedade. Pelo pé da letra, se você lá tá com 100 quilos a mais, você não pode seguir viagem. Não pode seguir viagem. 100 quilos a mais, você não pode seguir viagem. Então, você tem o quê? Que regularizar. E aí, professor? Professor, eu tô com uma carga perigosa. Passou lá, não sei, 200 litros, pronto, de carga líquido, veneno, perigoso. Você para lá na Polícia Rodoviária Federal, o policial, opa, tá aí, cara, não tem jeito, cara. Beleza, recolhe o meu veículo. Rapaz, o policial tá carregando uma bomba relógica, a responsabilidade dele e do órgão. Carga perigosa, explosiva, o cara vai ficar com aquilo lá, cara, parado, o cara nem é doido. E aí, professor, mas aqui é tal qual é o artigo, oitavo, para o primeiro. Aí você vai falar o seguinte, você vai cair lá no parágrafo segundo, que é uma exceção. Primeira exceção, antes do nono, a critério do agente, do agente, aí no caso, no exemplo, do PRF em especial, ou do policial rodoviário estadual, observadas as condições de segurança, 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 poderá ser dispensado o remanejamento ou transbordo de produtos perigosos. Produtos perecíveis e cargas vivas e passageiros. Então, neste caso, ele pode se dispensar, o agente pode dispensar, observada a condição. Às vezes, a carga prejudica até o próprio, coloca em risco até o próprio agente. Em quais situações? Um, produtos perigosos. Dois, produtos perecíveis. Terceiro, cargas vivas. E, finalmente, passageiros. Passageiro. Então, neste caso, a critério do agente, do agente, a legislação autoriza seguir viagem. Vai com Deus, meu amigo. Em quais casos? Olha só. Produtos perigosos, produtos perecíveis, cargas vivas e passageiros. Muito importante isso. Muito importante isso. Isso pode ser objeto de prova. Pode ser objeto de prova, com certeza. Bacana? Vamos lá. E agora, pessoal, agora a gente vai para o artigo 9. O artigo 9, ele já foi citado duas vezes. Ele foi citado duas vezes. Qual que é o trabalho do artigo 9? Lembra lá quando ele foi citado? Ah, ele teve excesso de peso lá. E aí, qual que é a regra? Regra é o manejamento ou transbordo. Pronto, é regra geral. Só que aí o seguinte, se o policial seguir isso no pé da letra, não vai ter, vai trancar tudo, cara. É muita viatura, muito carro. Não tem espaço, não tem estrutura para isso. Então, o legislador, sabendo dessa ineficiência do Estado, uma crítica construtiva para o poder público, ele criou o artigo 9. Independentemente da natureza da carga. Por que ele já começou assim? Independentemente da natureza da carga. Porque no artigo 8º, parágrafo 2º, ele colocou já lá cargas perigosas, carga perigosa, carga viva, perecível e passageiros, pessoas, ele já pode seguir viagem. Então, natureza da carga, o veículo poderá prosseguir viagem sem o remanejamento e o transbordo. Desde que os excessos aferidos a cada eixo ou o conjunto de eixo sejam simultaneamente inferiores a 12,5%. Esse número, 12,5%, você tem que cavar na sua cabeça. Não só no papelinho, mas tem que estar lá na sua cabeça. Do menor valor entre os pesos e capacidades máximas estabelecidos pelo CONTRAN e os pesos e capacidades indicados pelo fabricante ou importador. Então, até 12,5% para o eixo dessa regra, ele pode seguir viagem. A tolerância para fins de remanejamento ou transbordo que se trata o capítulo deste artigo não será cumulativa aos limites estabelecidos no artigo 5º. Então, aí para a galera, então, esse aqui é o 12,5% para o eixo, ele pode mandar seguir viagem. Vamos lá, artigo 10º, vem comigo aqui. Os equipamentos fixos, que é o quê? Balança rodoviária ou portáteis, utilizados por pesagens de veículos, devem ter seu modelo aprovado pelo Inmetro de acordo com a legislação meteorológica em vigor. Então, está aí para vocês, é o que eu falei para vocês lá atrás. Lá atrás, ele falou do comprimento, ele colocou as regras de comprimento. Ele falou, tem que ser também o quê? Certificado pelo Inmetro. Bacana. Ele podia já ter mandado lá o peso também, esse cara aqui, que já ia economizar um artigo e uma explicação para a gente aí. Não poderia? Poderia, mas não fez. Vamos embora, aí vem comigo. Vamos lá. Artigo 11, importantíssimo. Outro ponto-chave que tem que estar no seu papelinho aqui. Professor, balança rodoviária. Tem tolerância? Tem, é obrigado. Tem que ter. Normas internacionais, inclusive. Não é uma norma criada pelo brasileiro. Agora, você sabe que a fiscalização para o peso, ele tem dois tipos. Ou é balança, ou ele é o quê? Balança ou é conferência de documento fiscal. Balança tem tolerância. E agora, agora, este artigo aqui, o artigo 11, ele vai vetar tolerância para a nota fiscal. A fiscalização dos limites de peso dos veículos por meio do peso declarado na nota fiscal. Toda nota fiscal tem o peso e os valores. conhecimento, nota fiscal, conhecimento ou manifesto de carga poderá ser feita em qualquer tempo ou local. Aí eu digo para vocês que a maioria da fiscalização dos policiais rodoviários federais é o quê? Nota fiscal. Pode ter certeza disso. Não, não, não sendo admitido qualquer tolerância sobre o peso declarado. Então, por quê? Porque aqui não tem erro. Então, se está lá 57 toneladas que está no manual do veículo, você pode carregar. Bacana. 57 toneladas está lá. É o peso total. 57 toneladas está lá. E se pegou a nota fiscal, somou tudo, deu 70 toneladas. Acabou, cara, não tem essa. Não tem tolerância, não é? Não tem tolerância. 12. Para fins dos parágrafos 4º e 6º do artigo 257 do CTB, considera-se-á embarcador ou remitente ou expedidor da carga ou mesmo seu frete for a pagar. Então, é para fins de quem vai estar pagando essa despesa. Ok, bacana, vem comigo aqui. Agora, artigo 13. Esse artigo 13 é importante demais, porque agora aqui a gente vai concluir aquele exemplo. Aqui, nós iremos fazer o seguinte, vamos calcular o valor da multa por excesso. Vem comigo. para o cálculo do valor da multa estabelecida no inciso 5 do artigo 231 do CTB, serão aplicados os valores em reais para cada 200 kg ou fração conforme resolução 136.02 do CONTRAN e outra que vier substituí-la. Ok, então vamos lá. Então, aqui ele falou 200 kg. Ok, então, a infração média está lá no CTB, penalidade multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado da seguinte forma. Então, qual que é o trabalho do artigo 13? O trabalho do artigo 13 é mostrar para o agente de fiscalização como que ele vai calcular a aplicação desse excesso de peso. Prof, vamos fazer aqui? Com certeza, vamos lá. Tem uma tabela. De 600 kg até 600 kg. Então, você vai ter que ter o seu famoso papelinho. O tal do papelinho meu aqui está ficando... Virou papelão, olha aí o tamanho. Você tem que ter uma tabelinha, cara. Tabelinha, cara, vai lá, resolução tal. Multa, cara, esse cara aqui para o seu concurso, se essa resolução está lá na sua edital, esse aqui vai cair. Vai cair. Então, até 600, 5.32. De 601 a 800, 10.64. Vamos lá. De 801 a 1.000, 21.28. De 1.001 a 3.000, 31.92. 3.001 a 5.000, 12.56. E acima, acima de 5.000 quilogramas, 53.20 a cada fração de 200 quilos. Então, tem para você medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente. Aí você vai cair lá no artigo 9, mitigar para amenizar a sua situação ou lá no artigo 8, parágrafo único que é de parágrafo segundo que é carga perigosa, perecível, viva ou passageiros. Ok, se a autoridade pode deixar seguir viagem. Então, está aí para vocês. E agora, vamos ler esses caras aqui. Então, a multa desse cara aqui de SSP é uma multa infração média. Ok, infração média. Na infração média, agora vem aqui, o que acontece? Ela foi atualizada. mesmo que haja excessos simultâneos dos pesos por eixo ou conjunto de eixos e no PBT ou PBTC a multa de R$ 85,00. Esse R$ 85,00 diz respeito à multa média. Pergunto para vocês, esse valor é ainda o vigente? Não, porque essa multa agora, ela teve uma pequena atualização e ela foi para R$ 130,18. centavos. Então, aonde você lê nessa resolução R$ 85,13, você deve entender e interpretar R$ 130,18. Ok. A multa prevista no inciso tal do artigo será aplicada uma única vez. Ah, professor, então eu estou lá com 10 frações, vou pagar 10 multas? Não, você vai pagar uma única multa e você vai pagar além dessa única multa, você vai aplicar, vai pagar o quê? Você vai pagar o proporcional de cada R$ 200. Então, isso aqui que está dizendo aí o parágrafo primeiro. E agora, professor, vamos lá, vamos detalhar. Isso aqui, nós vamos fazer o exemplo prático desse cara aqui, muito importante. Segundo, quando houver excessos tanto por peso por eixo quanto no PBT ou PBTC, os valores dos acréscimos a multa serão calculados isoladamente e somados entre si, isolados e somados entre si, sendo adicionado o resultado final ao valor inicial de R$ 85, que é a multa média. Ou seja, você vai onde seria R$ 85, você vê o quê? R$ 130. Terceiro caso. Agora aqui é o cálculo do acréscimo. Então, qual que é o valor inicial? A multa média, R$ 130.18. Vamos lá. enquadrar o excesso total na tabela progressiva prevista no capto desse artigo. Bacana. Dividir o excesso total por 200 quilos, arredondando-se o valor para o inteiro superior, resultando a quantidade de frações. E, finalmente, multiplicar o resultado de frações pelo valor previsto para a faixa do excesso na tabela estabelecida no capto desse artigo. E aí, professor? Agora vamos completar o nosso exercício. Esse exercício, inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer esse exercício com o pessoal lá na resolução 250, 200, 500, resolução 520. Vamos cá. Então, exercício. Dados. Primeiro dado do problema aqui. Exemplo aqui. Vamos lá. Um veículo qualquer tem um peso do bruto total de 57 toneladas. Ok. Está aí para vocês. Esse é o dado do veículo aqui. Está aí, dados do veículo. A situação muito simples. Pesagem em balança rodoviária de 62 toneladas. Está aí. Calcule o valor da multa. ok. Então, isso aqui é o comando para você. Está aí. E agora, professor, agora vamos fazer esse cara aí. Então, o primeiro passo aqui, você vai calcular o quê? A tolerância. A tolerância. A tolerância. A tolerância. Lembre-se o seguinte, que a partir do momento que ele fala que a pesagem em balanço, em balança rodoviária, tem direito à tolerância. E a tolerância para o peso bruto total, nós temos aqui peso bruto total combinado, ele é de 5%. Se fosse por eixo, peso por eixo, seria um 10%. Então, nós vamos utilizar esse cara aqui. Então, vamos aqui comigo. Então, vamos calcular aqui 5% de 57 toneladas. Isso aqui é o peso permitido. 57 toneladas. Essa matemática aqui, nós já fizemos aí, diz respeito a 2.85 toneladas. Segundo passo, calcular o peso total permitido. Permitido. que vai ser o quê? O 57 mais o 2.85 que vai ser o quê? 59.85 toneladas. Está aí para a galera. Terceiro passo, professor. Calcular o excedente. calcular o excesso. Como é que eu vou calcular o excesso? Vou pegar o que foi pesado na balança, 62, menos o permitido, 55.85 toneladas. O excesso aqui é um excesso de 2.15 toneladas. está aí. E agora, professor? Agora, nós vamos transformar esse cara aqui em quilos. Aqui, vamos pegar, vai ser 2.150 quilos. Quarto, nós vamos o quê? Dividir pela fração de 200 quilos. Então, nós temos aqui 2.150 dividido por 200. Esse valor aqui, nós vamos ter o quê? Exatamente 10.75. Sexto, arredondamento. O arredondamento sempre é para mais, ou seja, ele vai para 11. 7, multiplicar. Vou multiplicar o quê? Pela tabela progressiva. Aplicar a tabela progressiva. Então, vamos, tabela progressiva aqui, você vai cair de 1.000 a 3.000. De 1.000 a 3.000, você tem um númerozinho de R$31,92. Então, você vai pegar 11 vezes, olha aí, R$31,92, você vai ter o valor exatamente de R$351,12. Então, isso aqui é a multa do excesso. Você vai receber o quê? mais a multa média. É multa média. A multa média é de quanto, professor? É de R$130,18. Mais o quê? Mais agora aqui a multa crescida. Multa média mais a multa crescida. Essa multa crescida aqui é do excesso. Nós acabamos de calcular. R$351,12. Fazendo essa matemática aqui, eu sei que tem R$40,184. Aí, R$481,40 no nosso exemplinho. Puxa, professor, não foi difícil? Claro que não foi. Por quê? Porque foi passo a passo. Professor, eu confesso que eu nunca imaginei que eu ia saber esse negócio. Aí, tá aí, fácil. É diferente para quem trabalha isso aqui, quem está lá todo dia fiscalizando, faz curso de formação, é prova, prova todo dia, rever, rever, isso aí, reciclagem, assim por diante. Aí, tá aí, tá aí para vocês aí. Facinho, 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 esse cara aí. Pronto, copiaram, claro, né? Ok, então nós colocamos aqui a aplicação do artiguinho 13 da resolução, da resolução, artiguinho 13 da resolução, da resolução aqui, é 258. Professor, eu entendi esse 130. Não? vem comigo aqui, vou voltar aqui rapidão, ó. Aqui, ó, esse médio aqui, ó, é 130.18. Aí, acrescida, ó, acrescida a cada 200 quilogramas a fração da forma. Aí, eu apliquei exatamente todos esses dispositivos aqui, ó, eu multipliquei, cara, eu, aqui, por 31.92, porque o excesso dele foi o quê? 2.150, ó, aqui é, aliás, aqui, ó, de mil a 3.000, mil e um a 3.000 quilogramas, né? Então, esse aqui foi o trabalho que eu fiz, né? Artiguinho 14, vem comigo, né? O artiguinho 14, ele vai falar de um assunto bastante importante, ele vai instituir o quê? Meios para fiscalização e aplicação de sanções, de infrações administrativas, de trânsito, né? Para aqueles que venham desrespeitar uma coisa muito importante, que é o CMT, que é a capacidade de tração, capacidade de tração, máxima de tração do veículo, né? Muito importante, porque se você coloca um peso acima que o veículo consegue transportar, que o motor consegue puxar, você vai colocar em risco em tudo. Então, aqui, o legislador aqui foi bastante rigoroso com o condutor, com o usuário. As infrações por exceder a capacidade máxima de tração, CMT, que trata o inciso 10 do artigo 231 do CTB, serão aplicados a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a CNT da seguinte forma, né? Então, vem primeiro. Até 600 quilos, infração média. 601 a 1.000 quilos, grave, né? Acima de 1.000, gravíssima, aplicados aí a cada 500 ou a excesso de fração de peso, né? Penalidade mútua, né? Retenção do veículo para o transbordo da carga. Ok? Artigo 15, vem comigo. Cabe à autoridade, com circunscrição sobre a via, disciplinar sobre a localização, a instalação e a operação dos instrumentos ou equipamentos de aferição de peso dos veículos, assegurando o acesso à documentação comprobatória e atendimento da legislação metrológica. Metrológica, né? Então, aqui, uma informação para vocês, por isso que as balanças nas rodovias federais são do DENIT, por exemplo, porque cabe o órgão que vai instalar, é do DENIT, não da PRF, como muitos entendem, né? 16, é obrigatória a presença da autoridade ou o agente da autoridade no local da aferição de peso dos veículos na forma prevista no parágrafo 4 do artigo 280 do CTB. Então, tem que ter a presença da polícia lá sempre nessa polícia. Por isso, sempre tem uma balança e depois tem que ter um posto policial, né? E agora, 17. O 17 fala das exceções da tolerância que é importante também. Fica permitido até o dia 30 de junho de 2014 a tolerância máxima de 7,5% sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo a veículos de superfície nas vias públicas, né? Então, aí, uma regra de transição. E nós temos aqui a 17A para fins de fiscalização de peso dos veículos que estiverem transportando produtos classificados como, atenção, biodiesel, B100 cimento asfáltico de petróleo CAP por meio de balança rodoviária ou por meio de nota fiscal ficam permitidos até o dia 31 de junho de 2019 a tolerância de 7,5%. Então, ele sai de 5% e ele passa para 7,5% porque são produtos aqui que têm uma evaporação maior, né? Entendo eu. Deve ser relação a isso, né? Em relação a isso, artigo 18, ficam revogadas tais resoluções. 19, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação ao Pedro Alfredo Pérez da Silva, presidente do CONTRAN. E assim, nós terminamos essa magnífica aula da resolução 258. Nós fechamos um bloco assim, fabuloso, 210, 211, 520 e 258 é resolução importantíssima para vocês aí, né? Vamos falar da estrada da vida, né? A estrada é sua e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você, né? Isso, cara, isso acontece muito, cara. Muitos podem andar do seu lado, a estrada é sua, somente sua, mas só você pode andar. Então, se você quer passar no concurso, só depende de você. Eu já disse isso em aulas anteriores e eu vou falar para vocês agora, tá? Vou falar para vocês agora. Aqueles alunos que nunca desistem, que seguem essa estrada, né? Que eles não desistem, foi reprovado, reprovado, não passou, ficou por um, até chegar lá, eles são aprovados. É uma estrada que só você pode fazer. Só você pode caminhar. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. e aí Tchau, tchau.